Umas palminhas irem dançar aí, vamos lá! Este é que é música, para dançar aí a maneira, pá! Isso mesmo, o joelho do Supremo Tribunal, vamos lá! Bora, traz as pernas! Isso mesmo, eu gosto de voer a granja! Vamos lá! Vamos sair desta aí das bolsas! Vamos dançar! Isso mesmo! O joelho do Rio das Conferminhas! O Alino! Cadaqueles velhinhos a maneira! O Claudio! Manuel Batrinho! Estão todos em boa! Mais um presente! Acompanharem! E aqui o reto do volado! Não, o reto do reto! Acompanharem! 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 Acompanharem!